Conhecendo Águas Belas, hoje estamos aqui onde tudo começou nessa devoção mariana que marca a festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Ainda no final do século XVII tem início aqui a construção de uma capela feita principalmente por índios e brancos e que traz todo o significado histórico que faz um paralelo com a história da cidade. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição das Águas Belas, localizada no centro da cidade, onde até sua calçada foi implantada o marco zero do município, foi levada à paróquia em 26 de janeiro de 1766. A igreja é construída em estilo românico e muito já foi alterado do original, permanecendo apenas a fachada, o altar-mor com alterações significativas, os três arcos laterais que permaneceram dos quatro originais e a porta central. Em seu interior, além de uma belíssima imagem trazida da França ainda no início do século XX, possui algumas obras de um dos maiores escultores em madeiras de águas belas, o professor José Neto, como o confessionário, o relicário de Santo Antônio de Santana Galvão e a tampa da pia Batismal. Hoje é o dia do encerramento do principal evento aqui da paróquia, a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. Essa que é uma das paróquias mais antigas do interior pernambucano. Não esquece de seguir nossa página, curtir e compartilhar esse vídeo e acesse www.gsweb.com.br. Segue o canal. Este vídeo é o primeiro da série Conhecendo Águas Belas, onde iremos trazer aspectos e iniciativas do município, bem como algumas curiosidades. Essa série tem o apoio da Prefeitura Municipal de Águas Belas, do amigo Maurício de Josué, da Academia Performance Fitness, da Superconnect Provedor de Internet, Instituto Educacional Santa Cecília, Barbearia do Mácio e Residencial Nova Águas Belas.